Pra te amar Deixa eu vejo a tua boca Como o mar beijar areia Tu és minha rainha Lusa, deusa e sereia Tu és meu oceano De mistérios e segredos Teu coração é meu cais Quero âncora sem medo Tu és meu oceano De mistérios e segredos Teu coração é meu cais Quero âncora sem medo Pra te amar Tem que saber os segredos do mar Um dia queres me amar E no outro me abandonar Deixa eu vejo a tua boca Como o mar beijar areia Tu és minha rainha Lusa, deusa e sereia Tu és meu oceano De mistérios e segredos Meu coração é meu cais Quero âncora sem medo Tu és meu oceano Tu és meu oceano De mistérios e segredos Teu coração é meu cais Quero âncora sem medo Teu coração é meu cais Quero âncora sem medo